Samuel, quer dizer que quem é torcedor do Atlético aqui vai ganhar uma camisa atleticana? Ganhou, se pediu, ganhou, tá aqui ó. Parabéns. Mandou pelo que eu correi, tá aqui. Aí nós vamos entregar porque ele não tá vindo pro projeto, mas ele, como participou do ano passado e pediu, tem que ganhar. Muito bem. E não só a camisa que ele pediu. Mas ganhou... Legal. Vocês vão entregar esse que dia? Um tênis. Hein? Eu quero entregar ele essa semana. Ótimo. Essa semana pra ele. Vamos fazer uma festinha? Apesar que ele não tá vindo pro projeto, né? Então eu vou até a casa dele pra poder entregar. Ah, tá. Conversa com a mãe, com o pai, com ele. E vai ter uma surpresa lá. Ah, vai. Vai ter uma surpresa. Agora, doações nem sempre são aquelas que vocês esperam, né? Tá vendo aí? Sim, né? Algumas coisas que nem livros, alguns dá pra aproveitar, outros dá pra mandar pra escola. Revista, principalmente pra trabalho e atividade que as educadoras... Quer dizer, eu disse uma besteira, vocês aproveitam tudo? É, aproveitamos da seguinte forma. Quando são revistas, as educadoras podem fazer algum trabalho artístico. Aham. Livros que tem pra colocar na sala de leitura, vai pra sala de leitura. Outros que a gente vê que é muito além, que é mais voltado pra escola, a gente manda pra escola. Ótimo. Pronto. Pronto.